Carnavalesco, fale quem quiser O meu valor me faz brilhar Iluminar o meu estado de amor Comunidade, impõe respeito Bate no peito, eu sou beija-flor O meu valor me faz brilhar Iluminar o meu estado de amor Comunidade, impõe respeito Bate no peito, eu sou beija-flor Vem no tambor da academia Que a furiosa bateria vai te arrepiar Repite tamborim, sou do cacho e pandeiro Salve o mestre do saldeiro Vem no tambor da academia Que a furiosa bateria vai te arrepiar Vem no tamborim, sou do cacho e pandeiro Salve o mestre do saldeiro É segredo, não conta ninguém Sou de julgando ou amém O seu olhar vou iludir A tentação é descobrir É segredo, não conta ninguém Sou de julgando ou amém O seu olhar vou iludir A tentação é descobrir Eu vejo a força agora De botar pra fora a felicidade Na alegria de falar do rei De mostrar pro mundo essa simplicidade Eu vejo a força agora De botar pra fora a felicidade Na alegria de falar do rei De mostrar pro mundo essa simplicidade A minha emoção vai te convidar Canta de julgar Vem comemorar Em terra da branca Enquanto o pavão Pra colar O rei do sertão A minha emoção vai te convidar Canta de julgar Vem comemorar Em terra da branca Enquanto o pavão Pra colar O rei do sertão Fecha no arraia É pra lá de bom Ao som do fone eu e você A vila vem cantar Felicidade no amanhecer Fecha no arraia É pra lá de bom Ao som do fone eu e você A vila vem cantar Felicidade no amanhecer Felicidade no amanhecer Acelera de julgar Eu vou com você Nosso lema é vencer Guiando o futuro Que o sonho construiu A iconcena do Brasil Acelera de julgar Eu vou com você Nosso lema é vencer Guiando o futuro Que o sonho construiu A iconcena do Brasil Vai começar Sou negro na raça Do sangue na cor O guerreiro beija a flor A minha deusa soberana Pegada sua alma africana Sou negro na raça Do sangue na cor O guerreiro beija a flor A minha deusa soberana Pegada sua alma africana E o planeta vai Quem me chamou Mangueira Chegou a hora Não dá mais pra segurar Quem me chamou Chamou pra salvar Não mexe comigo Eu sou a menina De oi a oi Não mexe comigo Eu sou a menina De oi a oi Quem me chamou Quem me chamou Mangueira Chegou a hora Não dá mais pra segurar Quem me chamou Chamou pra salvar Não mexe comigo Eu sou a menina De oi a oi Não mexe comigo, eu sou a menina de olhar O perfume do amor é seu Um olhar parejou, sou eu Quem nunca sentiu o corpo arrepiar Ao ter esse vinho passa O perfume do amor é seu Um olhar parejou, sou eu Quem nunca sentiu o corpo arrepiar Ao ter esse vinho passa Vem o Cruzeiro do Sul, no Oriente de Alá Céu de Xerazade Vem pro Marrocos, meu bem É minha vila, vem bem Sou minha mocidade Vem o Cruzeiro do Sul, no Oriente de Alá Céu de Xerazade Vem pro Marrocos, meu bem É minha vila, vem bem Sou minha mocidade Vem o Cruzeiro do Sul, no Oriente de Alá Lá, 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 hoje o samba saiu Lá, 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 pra falar de você O site de referência qual é? É carnavalesco, fale quem quiser Lá, 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 lá Lá, 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 lá